Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo o 15º episódio do detonado de Salt and Sanctuary. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho que fazer bastante coisa antes de prosseguir. Inclusive, eu já vou evoluir meu pacto mais uma vez aqui, com o Whispersman Ashes. Vamos lá, mais um Red Flask, que eu vou escolher. E aí eu vou ficar com 12. E como eu evoluí o pacto, já vou aproveitar e comprar essa oração aqui, Ethereal Intervation. Que fortalece muito contra defesas mágicas, contra todo tipo de dano elemental. Uma magia excelente, que eu vou até usar no chefe da área aqui. Tem a Divine Armor, que protege contra danos físicos, só que aqui protege contra danos mágicos. O chefe próximo vai ter dano físico também, mas eu acho que os danos mágicos deles são muito piores. São bem difíceis mesmo. Então eu vou ficar dessa forma aí mesmo. Uma outra coisa que eu vou fazer é colocar Standard Page, que fortalece a arma com dano arcano. Que é a fraqueza do próximo chefe. Então eu vou tirar a Divina. E ele é fraco também contra dano de fogo. O problema é que esse chefe... Eu vou colocar aqui o Anel Golden Stone Ring, porque ele fortalece contra dano de raio. Mas esse chefe, ele é realmente muito chato, cara. Nossa! Ele é bem chato mesmo. E eu acho que eu vou morrer bastante pra ele. Mas vamos lá. Vamos tentar, né? Na medida do possível, não morrer. Eu acho que não dá pra evoluir nada ainda, né? Não. E nem tenho pontos. Eu vou esperar, vou aguardar ter 4 pontos, pra poder já pegar as espadas de nível 4 no meu caso. Porque eu pretendo fazer uma espada que, na minha opinião, é uma das melhores pra build de força, tá? Então vamos seguir aqui pela direita. Só que eu vou aqui por baixo. Eu vou já usar aqui uma poção pra poder enxergar aquelas... Aquelas magas, né? Que soltam raio, ó. Olha lá. São bem chatinhas. E vindo por aqui... Quase que eu morro. Ok. Aqui, ó. Tem a alavanca que aciona esse atalho aqui, que é o elevador. E pra pegar esse item é um pouco chato, viu? Você tem que pular estrategicamente e ao mesmo tempo já direcionar pra esquerda. Que é um stone guide. Agora, pra voltar também, você tem que pular e já ir pra esquerda. É um pouco chato, mas dá pra voltar assim, ó. Tá? É um pouco chato. Talvez se você cair aqui direto, você vai morrer. Então tem que tomar cuidado. Agora a gente pega esse elevador aqui. Que vai dar nessa região de cima aqui, ó. Só é possível chegar com o elevador mesmo. E subindo já vai ser o chefe, que é o 30 Lamb. Que é muito chato, cara. Nossa, como que eu já morri nesse chefe, viu? Mas eu já morri muito nele. Provavelmente eu vou morrer agora, cara. Com certeza. Ele é bem chato. Ai, ai, ai. Vamos lá. É o seguinte. Eu vou então usar a standard page. Eu vou tirar isso aqui porque eu não vou precisar. E vou usar a interior intervention pra me proteger um pouco contra o dano de raio dele. Que é muito chato, cara. Tem uma hora que ele solta raio que você tem que ficar colado nele. Que aí não te pega. Mas na metade do HP dele, quando você tira a metade do HP dele pra frente, ele começa a jogar uns raios. Nossa, é bem chato, cara. É bem chato. Eu vou tentar não morrer. Mas eu não garanto. Definitivamente eu não garanto que eu não vá morrer nele. Eu vou precisar morrer algumas vezes pra poder realmente matar ele. Vamos lá. Eu vou pôr aqui, então, meu dano. E vamos lá. 30 lamb... 30 lamb... Ai, meu Deus do céu. Além do que, ele tem dano de venenamento também, cara. Olha o dano físico dele, velho. Nossa, Senhor. Olha lá. Aqui tem que ficar perto dele. É perto dele. Aqui eu esquivei errado. Pro lugar errado. Errado de novo. Nossa. Não. Mata não, filho. Rapaz, ele invocou no ataque físico. Normalmente, ele fica empolgado nesse ataque aí, ó. Não. Agora o bicho pega. Não. Ai, ferrou. Nossa, matei de primeira. Não acredito, cara. Eita. Sorte, hein. Vocês não tem noção, tanto que eu já morri nesse chefe, cara. Nossa. Ele é bem chato. Ele é bem chato. Eu não sei se deu pra entender. Quando ele solta aquele raio, tem que colar nele. Pra não pegar o raio em você. Ficar longe dele é pior das ideias. E quando ele vem com as investidas de ataque físico, aí depende do lado que ele der. É complicado. É complicado. Não tem jeito. Bom, maravilha. Não esperava que eu iria matar ele de primeira, assim. Foi muita sorte. Já vou voltar com os meus anéis padrão aqui. Né? E vindo agora pra esquerda, a gente vai ter mais uma brand. Mais uma habilidade. Aqui, ó. Que esse rapazinho vai dar pra gente. Responda sim. Sim de novo. E ele vai dar a marca que possibilita... Lembra que eu falei nos episódios passados que... Só com uma brand que essas nuvenzinhas aí, ó. Azuis viram plataformas quando você usar uma tocha. Pronto, ó. Agora, toda vez que você ver essas nuvenzinhas, basta usar uma tocha que elas irão virar plataformas. Tá? Então, é pra isso que serve essa brand. Eu vou usar aqui o Colin Horn. E já vou aqui pra... Deixa eu ver. Haggar's Cavern. Só porque tem alguns NPCs úteis pra mim. Eu vou já aproveitar. E o pá de nível. 11.860. Tá. É 12.200? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa pra estourar. Tem. Isso. Agora mais um nível. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos já então fazer o seguinte, ó. Pegar as espadas de nível 4. E deixa eu ver o que eu vou fazer agora com esse 1 ponto. Eu tô precisando de Endurance. Então, eu acho que eu vou partir pro Endurance. Mas tem também as armaduras de nível 3. Enfim. Vamos lá. Vamos pegar então esse Endurance aqui. Isso. Deixa eu ver se já dá pra usar pelo menos uma armadura de couro aqui, ó. Isso, ó. Isso. Beleza, ó. Eu acho que a luva ainda não vai dar pra usar. Vai ficar pesado. Deixa eu ver. Não. Maravilha. Olha só. E a bota? Será que dá pra usar também? Não. Aí já pesou. Tudo bem. Então, eu vou ficar com a bota por enquanto do Rogue. E depois eu vou devagarinho aumentando a minha armadura. Legal. Deixa eu ver se dá pra dar algum upgrade aqui. Ainda não. Tá certo. Não tem problemas. O que nós vamos fazer agora, ó. Matou esse chefe e deu essa Brand pra nós, possibilita fazer um monte de coisas, né. Mas eu vou seguir aqui pra Cran's Pass. Que tem mais um chefe aqui agora pra gente enfrentar. Aqui eu vou transformar este local, né. Este santuário no meu santuário, né. No santuário que eu quero dos três candelabros, né. Candelabro dos três, aliás, né. Isso. E aqui nós já vamos ter praticamente um chefe, que é o Ronin. Vamos ver aqui se eu dou sorte de matar ele de primeira também, né. Não sei. Não sei mesmo se eu vou conseguir. Ele é bem chatinho também. Não é dos mais agradáveis também, não. Eu vou deixar assim mesmo. Eu vou usar dano divino e proteção contra dano físico. Não sei se eu vou conseguir matar ele de primeira também, né. Vamos ver. Vindo aqui pela direita, ó. Tem essa barreira vermelha, mas nós já temos a Brand aqui, ó. E, olha só. Agora eu tenho que tirar minha tocha pra atravessar aqui. E novamente usar a tocha pra usar como plataforma pra poder subir, ó. Então, não tem como você vir aqui sem essas duas Brands. Por isso que eu só tô vindo aqui agora, tá. Olha lá, ó. Mais uma plataforma que não tem como. Só com essas Brands pra você realmente conseguir chegar aqui. O Ronin é um chefe opcional, tá. Ele é um chefe opcional, mas eu vou enfrentar. Repraise the Moon. Poison, realmente. Mas eu não vou usar o Poison. Vou usar mais... Poison é efetivo sim contra ele, mas eu não tenho nada aqui. Eu tenho até só uma poção só que adiciona Poison. Eu vou usar Fogo, que é através do meu amuleto aqui, né. Mas você pode usar sim Poison. Eu vou tentar não morrer pra ele, né. Vamos ver. Não sei. Não garanto. Se eu morrer também, já tá pertinho aqui. Então, vamos lá. Eu quero matar ele. Vou tentar. Ronin Kran. Olha lá. O fogo é bem... Eita. É efetivo. Quando ele fizer isso daí é porque ele vai fazer... Ele vai ficar bem mais tunadão, né. Então tem que tomar cuidado. Dá esse bicudo aí. E essa chulapada. Ó, eu até cortei a energização dele com o fogo. Agora não deu pra cortar. Eita. O bicho é... É um touro, velho. É um touro brabo. Sabe aquelas vaca braba? Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos marretar ele. Isso, ó. Você viu que até cortou... O efeito. Ó o ataque do Artorias. Eu gosto de falar que ele dá o ataque do Artorias. Cara, igualzinho. Do Dark Souls 1. É muito da hora esse ataque dele. Mas não é um chefe difícil. Tá vendo? É só ruxar ele mesmo igual vaca braba. E com isso, ó. Matamos um chefe opcional. Ganhamos mais alguns sais. É interessante matar ele. É opcional esse chefe aqui, tá? Opcional. Não precisa matar. Ok. A gente segue aqui pela direita, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui um Bell of Return pra garantir, né? Pra não perder essas almas aí. Almas não, né? Eu tô com almas na cabeça. Sais. É tanta referência a Dark Souls aqui que a gente acaba falando alma, né? Bem, eu vou querer mais Estamina. Estamina não, perdão. Endurance. Então, deixa eu ver aqui. Vou pegar um ponto estratégico aqui. Vou pegar esse daqui, ó. Isso. Deixa eu ver se agora eu consigo usar minhas botas de couro. É, ainda tá pesado. Mais pra frente eu vou usando um pouquinho mais de Endurance. Certo. Então, agora é seguir aqui pela direita. Já estamos no nível 66. O que é bom. Vamos seguir pra cá só pra pegar uns itens. Bem interessantes que tem pra cá. Eu só vou realmente vir aqui pra pegar uns itens, tá? Ó, tem um baú aqui. Não é Mimic. Twisted Heart. Isso daqui é um item que possibilita evoluir as armas em mais 6 e mais 7, tá? Retão, ó. É, tem um cara bem ignorado, hein? Lord's Orders. Item útil pra evoluir também. E aí, subindo aqui. Mais itens, ó. Stone Guide. Tem as aranhas. Tem as aranhas. Isso. Opa. Quase. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu não tava lembrando. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. King's Orders. São itens extremamente raros no jogo. Muito raros. E servem pra evoluir. Vamos abrir esses atalhos aqui, ó. Soldier Point. Tem muita, mas muita coisa mesmo. Útil. Pra cá. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui uma magia de luz. Ahn. Não. Não tem por que vir pra cá agora. Deixa eu voltar. Não é o local que eu quero ir. Opa. Split Sword, mano. Subir pra cá mesmo. Isso. Tem essas plataformas aqui, ó. Que só com a Brand você consegue pegar esse item aqui, ó. que é a Lightning Pod e Bag of Salt que é mais uma magia, né? Bem útil. E vindo pra cá. Eita! Onde apareceu esses bichos, velho? Stony Clérig. Ember Idol. Tá recheado, tá vendo? De itens aqui. Nossa. Vamos lá. Vamos seguindo. Pegando os itens aqui, né? E aqui, ó. Vai ter mais uma vez um espantalho. Como eu já expliquei em outros episódios, né? Você tem que falar com eles pra se... Assim, pra você fazer um final verdadeiro, entre aspas. Pronto. E feito isso, peguei os itens. Você pode agora ir pra... pra... Na verdade, voltar... Pra... Pra... Ziggurat of Dust. Deixa eu ver se dá pra evoluir. Dá. Mais um... Endurance. Deixa eu ver aqui. É, vamos pegar esse aqui mesmo. E vamos ver se agora eu consigo finalmente usar esse traje completo. Ainda não. Meu Deus. Tudo bem. Não tem problemas. Já vou me teletransportar aqui pra... Ziggurat of Dust. Que é o próximo caminho da próxima área do próximo episódio, pessoal. Então, matamos aí dois chefes, né? Um obrigatório, o outro opcional. e vamos parar aqui em Ziggurat of Dust. Que é o próximo caminho a ser seguido. Então, mais um episódio concluído. Obrigado aí por você que está acompanhando esse detonado. Por favor, aí, ó. Se você gostou, avalie o vídeo, tá? Comenta aí. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado, então. E até o próximo vídeo.